o bom dia boa tarde boa noite ao mais um vídeo zinho para apresentar fazer mais um vídeo apresentar a minha jade comum essa jade comprei essa luneta da riflescope mercado livre 4x32 é gay aí focou um retículo luminoso muito boa ela muito muito ótima aqui a preencher a coronha com massa de biscuit fio porta chumbinho daí a porta chumbinho aí a bandoleira quero que apresentar esse chumbinho aqui ó falar um pouquinho e tem um supressor de ruído que eu fiz é enroscada aqui ó eu ainda vou pintar aqui mas tá aí eu vou falar um pouquinho de chumbinho tá aí você pode observar falar tem sete chumbinho dois do mesmo falar um pouquinho cada um que minha carabina agrupou esse aqui torpedo não agrupou não se viu na minha carabina vou falar Sonic famoso Sonic Sonic da Tecnogum com penetração banhada latão não agrupou na minha arma ó e aí o rolyponte da Rossi o que mais agrupou na minha arma tanto que eu comprei outra caixinha aqui já mudaram a embalagem aí ó 1,15 grama agrupou direitinho comprei aqui ó Snipe Diabolô para testar vou ver como é que vai minha arma vai sair com ele comprei aqui leão branco 1,1 grama de perfuração falam muito bem dele aí no YouTube vou testar ele e comprei também o rifle premium series vou testar ele para ver como é que a arma vai se sair não vou perder porque aqui eu brinco brinco com ele então brinco no alvo de papel então não perco brinco com os meninos meus irmão pronto deixe seu like se inscreva deixe no comentário quero aqui também fazer uma pergunta para você se vale a pena eu comprar um gás RAM e colocar nessa carabina deixe nos comentários se inscreva no canal assine e assine toque o sininho das notificações assim quando tiver mais vídeo chegar aí para você se inscreva deixe seu like deixe seus comentários tá aí ó se chumbo minha carabina agrupou com esse vou testar o esse problema é mais esse aqui não agrupou esse não agrupou vou testar esse esse e o leão branco fique com Deus tenha uma boa tarde bom dia ou boa noite